Linguagem neutra, linguagem não binária, linguagem inclusiva, linguagem não sexista, sexismo linguístico. Esses são apenas alguns dos termos e conceitos que têm sido utilizados para discutir a forma como as regras de uma língua podem reforçar desigualdades ao não abranger pessoas cuja identidade de gênero não se enquadra no chamado padrão heteronormativo, isto é, na tradicional distinção entre homens e mulheres. Esse debate que vem crescendo juntamente com os movimentos feministas e o movimento LGBTI+, está cada vez mais presente no nosso cotidiano. Do arroba e do x inicialmente utilizados para não marcar o gênero em palavras como todos ou todas, por exemplo, até o uso do e e do u como uma forma de tornar essas mudanças mais acessíveis, tem sido cada vez mais comum se deparar com essas palavras. E para conversar com a gente a respeito desse assunto, temos como convidado hoje o escritor, linguista e professor titular do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, Sírio Pocente. Professor, muito obrigada pela entrevista, eu queria começar perguntando ao senhor, como a linguística, e o senhor mais especificamente, tende a discutir e refletir sobre esse movimento que vem não só propondo, mas principalmente reinventando a forma como tradicionalmente a língua portuguesa demarca o gênero nas palavras. Acho que seria interessante começar, digamos, um pouquinho mais longe do que propriamente as formas gramaticais. Primeiro, eu teria que dizer o óbvio que a nossa sociedade é efetivamente discriminadora. As mulheres são postas numa situação de inferioridade, são tratadas como se fossem inferiores. Isso se manifesta mais expressamente nos tipos de trabalhos atribuídos às mulheres, nos salários menores que elas recebem, como média, elas ocupam menos postos de chefia e assim por diante. As estatísticas são acachapantes. Uma outra maneira bastante evidente de mostrar que existe uma desvalorização da mulher, são certos termos que, evidentemente, isso não começa necessariamente na língua. Isso se reflete na língua e a língua e a sociedade se retroalimentam mutuamente. Podia dar um ou dois exemplos. Alguns dias, uma cantora, a Anitta, se protestou nas redes porque descobriu que patrão no dicionário designa homens que são donos de empresas, etc., para simplificar, e patroa designa a mulher do patrão ou a dona de casa. Também lá no dicionário tem dona de uma pequena empresa, mas patrão e patroa têm sentidos muito diferentes. Homem público e mulher pública talvez seja um caso ainda mais acachapante. O homem público é alguém que dedica seus esforços à sociedade. Digamos, um político e mulher pública significa prostituta. Então, existem na língua, marcadas na língua, formas discriminatórias, derrisórias, que são sempre destinadas a diminuir a posição da mulher numa sociedade. Tem uma diferença social e tem uma diferença no léxico. A questão, eu acho que é objeto de debate hoje, é se essa diferença se marca na estrutura da língua, na estrutura da língua, ou seja, na morfologia, na marca, no final da palavra, onde se marcaria se uma palavra é masculina ou se é feminina. Aqui os debates são muito interessantes. Eu poderia fazer uma simulação aqui, um experimento mental. Suponhamos que não houvesse nenhuma diferença, nenhuma desigualdade entre homens e mulheres, de maneira que os linguistas ou os usuários da língua não precisassem se preocupar dessa questão, se preocupariam só de outras questões. Aí, os que analisam a língua, independentemente de seus usos e dos preconceitos e valores que existem na sociedade, apresentaram uma solução que é interessante, que é dizer o seguinte, no português não existe marca de masculino nas palavras. E, muitas vezes, não tem marca de feminino. Só tem marca de feminino quando você tem um par dito masculino e um par dito feminino. Por exemplo, menino, menina, todo e toda. As análises poderiam mostrar, e acho que mostraram, que esse ou final de menino e de todo não é uma desinência de gênero, é uma desinência de classe de palavra. Há palavras que não têm ou no final, por exemplo, elefante, professor, e há palavras que não têm a final e que são femininas, como atriz e assim por diante. Acontece que a língua não funciona no vácuo, não funciona no vácuo. E, quando há um problema social quente, ele pode se manifestar numa expressão linguística. E é o que está acontecendo. Então, há uma sensibilidade em relação à linguística, à língua, e há aquilo que se poderia chamar de uma linguística popular, que decreta, acredita, defende que esse ou de menino, menina e tal, é marca de masculino. Então, você não pode dizer os alunos da Unicamp são, significando alunos e alunas. Embora alguém pudesse dizer, os alunos significam todos e as alunas só as alunas, que é uma análise tradicional. Um dos problemas é uma palavra como professores, porque muita gente propõe o E como linguagem neutra, por exemplo, todas, meninas. O problema é que professores têm esse E, mas esse E é sentido como sendo masculino. Os professores da Unicamp, os leitores da Unicamp, significa os homens que são professores da Unicamp. Então, digamos, a solução, o debate morfológico fica quente, exatamente porque a solução não é óbvia. Por exemplo, escrever todos com arroba, arroba S, ou singular sem S. Escrever com X ou escrever com E, tem diferença, porque o arroba e o X você não pronuncia. Então, só funciona na língua escrita. Você usar o E no lugar do O e do A, como em todos, ou então em meninas, funciona, mas funciona porque tem um trio. O menino seria masculino, o menina seria feminino, e o menine seria neutro. O problema desse E é que, por exemplo, para pegar o exemplo que eu já mencionei, em professores, esse E já não é neutro, não é sentido como neutro. Então, tem uma forte potência de uma linguística popular que acha que esse O é masculino. O que levou a gente, numa certa época, quando se falava, se discutia se a Dilma devia ser chamada de presidente ou de presidenta, a dizer que, então, os homens deviam ser presidentos, os homens que fazem jornalismo deviam ser jornalistas, e os que fazem humor deviam ser humoristas. Isto é, propor que o O, que a marca de masculino seja o O. E aí você tem os linguistas que acham que a estrutura da língua não é sexista. O que é sexista é o discurso. As pessoas dizem que o lugar de mulher é na cozinha, porque não vai esfregar roupa no tanque, sem que nenhum problema morfológico apareça. Evidentemente, esse é um discurso discriminatório. A língua, ela costuma se falar muito que ela é um organismo vivo, uma coisa viva que vai se reinventando com o uso. A regra gramatical não veio antes do seu uso e da prática, mas ao mesmo tempo que a gente vê esses grupos, essas pessoas aí fazendo uso justamente para legitimar uma nova forma e trazer esse debate à tona, isso também tem gerado alguma resistência, professor. Essa resistência que a gente vê, na sua opinião, ela tem fundamentos do ponto de vista linguístico? Ou o que estaria por trás dessa resistência que as pessoas ainda têm, não só de fazer o debate, mas também de dialogar e eventualmente fazer essas mudanças na forma como a gente fala? O que está por trás dessa resistência, na sua opinião? Eu acho que são duas coisas, que podem estar separadas ou podem estar juntas. Pode haver, por exemplo, uma defesa do tratamento científico da língua, assim como se faz, digamos, a defesa do tratamento científico do meio ambiente, do meio ambiente, das queimadas, ou da COVID. A pessoa pode dizer, não, tem uma hora que ou você descobre o que mata um vírus ou não mata o vírus. Aí a ideologia não funciona. Então, existe uma abordagem da língua que pretende ser isenta dos valores sociais. Então, vou analisar a questão do gênero em português e eu vou perceber, por exemplo, que menino e menina tem um problema específico nessa análise, que representa muito. Esse O não é marca de masculino, é uma defesa. Tanto que tem masculino que não tem O. Então, isso daí é uma análise do léxico da língua, como eu disse, feito como se fosse em laboratório, fora da vida social. Não interessa o efeito de sentido que isso tem, vamos analisar as formas da língua. Esse é um tipo de resistência. Então, você tem, digamos, um olhar sobre a língua, digamos, duramente científico, duramente objetivo, e o cara diz, se eu tirar a ideologia, a análise é essa aqui. A outra questão é prática. Prática ou até estética. Vamos supor que eu aceite encarar isso e dizer, vamos alterar as formas da língua. Qual vai ser a forma de ser alterada? A entrar no lugar disso. Algumas propostas funcionam só na escrita. A outra, que é autores, que funciona na fala, encontra resistência em exemplos como eles ou professores. Então, tem que encontrar uma outra forma. Então, acho que o que está acontecendo são tentativas de encontrar uma solução para resolver nesse lugar um problema que está na sociedade. Uma hora dessa, isso vai sedimentar, vai sedimentar, e talvez se encontrem formas tranquilas de resolver esse problema. Há países que propuseram, e já usam, acho que na Noruega, se não me engano, o termo neutro para designar, não ele ou ela, mas de maneira neutra. Vamos supor que fosse elo em português. Elo significa, remete àquilo que já foi mencionado, ou se aponta com o dedo, sem querer discriminar se é um homem ou se é uma mulher. Ou se é, e essa é uma das razões fortes, quem não se identifica nem com o masculino, nem com o feminino, que é talvez o grupo para o qual essa questão seja mais sensível. Professor, a gente vê aí, por exemplo, existe uma linha dessa discussão que pretende aí fazer reformas na própria norma, para que a norma abranja, absorva isso, ao mesmo tempo que há pessoas que dizem que é uma forma da gente reeducar, de tirar algumas palavras do nosso vocabulário, de, na escolha das palavras, utilizar as que não carregam tantos preconceitos ou discriminações discriminações de gênero ou de outras formas. Isso acontece em relação aos racismos, a presença do racismo na língua, de termos racistas, e agora também em relação a essa questão de gênero. O senhor acredita que a norma culta, as gramáticas, os dicionários, eles vão absorver essas novas formas de utilizar a língua que estão sendo reivindicadas? E que tipo de impacto isso teria sobre o ensino e a aprendizagem da língua? É muito difícil fazer uma previsão, mas acho que é uma espécie de consenso que esse é um problema relativo aos casos em que se trata de seres humanos. Digamos, ninguém vai discutir se tijolo deve ser chamado de tijolo. Ninguém vai discutir isso. O que eu não sei é o que vai acontecer com estruturas do tipo meu avô e minha avó são velhos, ou se vou dizer velho e velha, ou se são velhos. Isso eu não sei. Atualmente, porque o debate, eu não vi o debate chegar à sintaxe. Eu não vi o debate chegar à sintaxe. Eu acho que é um lugar forte para você argumentar. Eu vi o debate, estou vendo o debate sendo feito na morfologia, em casos meios excepcionais, no léxico. A gente não tem ideia ainda de qual é a extensão das mudanças que seriam necessárias para não deixar nenhum resquício do modo machista, digamos, de tratar as questões. É muito difícil prever. Também o que seria só na escola, ou se a criança já aprenderia fora da escola, dependendo da família em que ela viveria, e assim por diante. É um problema interessante, quente, que tem muitos lados, muitos aspectos, e que merece ser encarado com seriedade. Tá certo, então, professor. Muito obrigada pelas informações. Foi um grande prazer conversar com o senhor a respeito desse tema. Eu é que agradeço. Muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nas nossas redes sociais para acompanhar também as outras produções da Rádio TV Unicamp. Um abraço e até a próxima. Tchau.